Vamos começar uma grande viagem, um passeio a uma terra encantada, com criaturas místicas, inúmeros, fadas, elfos. A música existente nessa terra chama a atenção, encanta seres e atinge os mais distantes lugares, onde a magia das fadas não deixa o tempo passar. Nos faz renovar, assim como o canto das fadas, momento em que os planetas se alinham e seres de outras galáxias se misturam aos da terra encantada. Juntos, teleguiados pela música, darão início ao grande ritual que é que chamamos de Samhain. Ladies and gentlemen, welcome to Samhain. Vamos lá! Tchau! 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 Desejo, 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 Ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar